Salve, salve, raça! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Eduardo, a gente está aqui hoje na punta dele e Dargo, aqui visitando o canil chamado Linha M. Vamos! Espérate! Ok! Que estamos muito seguros! Ok! 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 Vente para cá agora! Mira, mira! E aí! Aqui vem o perro de água, o canário. Mas é uma potência de perro, não? Se vê um perro muito forte. Quanto tempo está criando a presa canário? Desde quando? E quando foi a primeira vez que vi um perro de presa? Aqui é difícil não mirá-lo, porque sempre há por todos os lados. E quando eu era pequeno, havia mais, muito mais. Agora com todo esse tipo de animalistas e tal... Perros he visto desde sempre. O primeiro assim, mais ou menos, puro, me lo regalou um familiar. Tendrei 10 anos, 9 anos. Não sei, acho que estava no sexto ou séptimo no colegio. 10, 11, já que sei. A primeira camada, a fiz anos mais tarde com esse perro, já havendo tido outros. Ou seja, tive vários assim a mesma vez, mas fiz com esse perro, com o primeiro que tive. Mas... Que anos? Não sei, não me lembro. Em 90 e algo? Sim, sim, no? Em 90 e algo seguro, mas exatamente não... Ok, ok. A primeira camada, mas digamos que... A cria forte assim, com outros conhecimentos e... Pensando mais no perro funcional e tal... Foi a partir de 98, sabe? A final dos 90, mais ou menos, foi quando me começou a mim a... A motivar isto de... 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 De que mordieran e tal, sabe? Ok, ok, ok. E o nome de... Línea M, onde saiu isso? E os significados? A princípio era um meio vacilão, sabe? Entre os amigos, assim, não? Eu tinha um perro negro, o primeiro perro negro que tive. Esse não venia nem de curto, nem de nada conhecido, não? Ajá. E esse perro... Era um perro como... Com a gente era mais ou menos bom, Mas com os perros era muito malo, sabe? Era malíssimo. Le gostava um monte de lutar e tal. E reproducia isso. Sempre que ele criávamos, reproducia esse rollo de ir para os perros, para os perros, para os perros. Então, em plan vacilão, dizíamos que esse perro tinha muita metralla. A metralla é o que vai dentro das bombas. Digamos que troços de hierro. Que é o que realmente golpea, não? A gente. Então, essa é a metralla. E nós dizíamos que aquele perro dava muita metralla. Muita metralla, sabe? Então, o cruzava com perros malas e tudo. E sempre reproducia esse rollo de ir para os perros um monte, não? Então, dizíamos que o perro era da linha metralla. O que ia dando o perro. Isto é linha metralla, linha metralla, linha metralla. E, ao final, o abrevié a linha M, para que a gente não pensasse que estava tão louco. É o mais complicado. Sempre me quedé com a impressão de uma linha misteriosa. Por isso, por isso eu te digo da linha M. E as dúvidas que eu tinha. Mas... O perro presa canaria, em diversos origens, há muitos misterios. Porque ele pode chegar até um ponto. Mas depois de outro lado... E não só isso, mas... O misterio também, eu creio. Ou seja, eu digo que posso fazer uma coisa e faço outra. Quem sabe se estou só aqui em toda esta montaña, não? A atmosfera está perfeita Joaquim. Te agradeço por isso. Por a oportunidade. Outra bomba. Quem é esse? Este é filho de peyote. Hijo de peyote? Sim, este se chama Ñoto. Ñoto? Hum. Que passado de perro. E é o mesmo de caráter? Sim, não está mal. Não se lhes fez nada, entende? O que eles têm... Natural? Sim. Sim. Sim, sim, sim. E quantos anos você tem? Tem mais ou menos, acho que um menos que as perras. Põe cinco por aí, algo assim. Ok, ok. Tchau. 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 Tchau, moleque. Tchau. 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 Tchau, muito bem. Joaquim, hora de trabalhar. Mais qualquer dia. Sim, mais forte. Sim, mas forte. Mais forte. Sim, mais forte. É o mesmo, mais forte. Isso é irmês da vela que tem mencês. Vem, o que sabe quem é? José-Marie. Mencês. Nancês, sim. Sim, por吗? Mencês! Isso é em Sevilla. Ah sim, vela cama. E uma curiosidade. Então é assim que eu me despeço de vocês galera, muito obrigado para todos que estão aí visualizando até agora, a gente está aqui, um lugar fantástico, uma paisagem aqui maravilhosa, estou encantado com esse lugar, gostaria de pedir encarecidamente para você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor inscrevam-se, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo, deixe os seus comentários lá embaixo e não se esqueça de deixar o seu like, ok galera, então é isso aí, desde já agradeço a todo mundo pela paciência e pelo interesse em estar seguindo o nosso conteúdo, a gente está aqui hoje na punta dele, Hidargo, aqui visitando o canil chamado Linha M, com a presença ilustre aqui do meu amigo Joaquim, que é o que está me trazendo e me proporcionando esses ótimos momentos aqui, beleza galera, até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!